Fala galera, um filme de ação italiano, meu nome é Vingança, acabou de chegar na Netflix. Antes de começar a crítica, pô galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá pela mega ajuda, porque não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, você está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal, para não perder absolutamente nada. Bora lá! Por onde a gente começa? Pelo elenco? Do enredo? Da direção? Do destino final? Uma dúvida inicial, porque Meu Nome é Vingança, um filme de ação da Netflix, dirigido por Cosimo Gomes, ainda oferece algumas ideias sobre as quais é importante refletir. Além disso, também oferece uma comparação adicional em relação às distribuições do streaming, explicando quanto o conceito do filme mudou hoje. E não, não é verdade que os filmes da Netflix são todos superficiais. Aqui, o filme de Gomes é um produto perfeito para poder se assistir em casa, que não espera, sabe-se lá o que em troca, mas, por sua vez, devolve 90 minutos de puro entretenimento construído para um público em busca de entretenimento. Sacrosanco, legítimo, necessário. Além disso, amplia o gênero para um público que talvez o conhecesse apenas por reflexão. Depois, é claro, há exercícios e exercícios. E o de Gomes é uma clara homenagem aos filmes de ação, dos quais o anti-herói do momento se lança em uma jornada sangrenta em busca de vingança. E a lista é longa. Os filmes são apogeu do gênero em questão. Dois exemplos, o John Wick e o Taken. Sagas ou títulos em que o herói paga por um determinado passado, e acaba confundindo a concepção do certo e do errado. Eis que por trás do Meu Nome é Vingança está a vingança, precisamente, que pertence a este mundo, revisto em uma maneira de como contar a história mais italiana. No entanto, não tem o mesmo poder narrativo que eles. A comparação é instintivamente incômoda. E, obviamente, o bom filme de Gomes não tem o seu ímpeto original. Nem pretende tê-lo também. Em vez disso, dá crédito por ter ampliado o espectro do gênero, demonstrando que, mesmo na Itália, temos atores e mídia do mais alto nível. Dúvidas à parte, Meu Nome é Vingança joga com contrastes e direções cruzadas. Sofia, uma adolescente pacata apaixonada por rock e viagens na companhia de seu pai Santo, se vê em meio a uma fuga dramática e desesperada após um começo quase de conto de fadas. Em Desobediência, ela posta um histórico com o pai no Instagram e, por meio de reconhecimento facial biométrico, dois bandidos invadem a casa deles, matando a mãe e o tio dele. Santo, na verdade, esconde um passado sombrio. Para ele e para Sofia, começa uma luta pela sobrevivência feita de sangue e conflitos familiares, expandido em um violento legado criminoso. Por que, então, a de herança e herança é o fardo que a infeliz Sofia carrega consigo, que vai se tornar, seguindo os passos do pai, uma espécie de Nikita, tudo, então, inserido em um contexto que novamente joga com os opostos. Começa na floresta de Trentino e termina em uma Milão fria e escura. Uma viagem entre um pai mafioso arrependido e uma filha que vai cumprir os castigos do inferno. Família é família. E os laços não mentem. Impossível sair dessa dimensão criminal. Em vez disso, teria sido possível, e até mais fácil, não extrair muito dos títulos mencionados. Fazendo meu nome é vingança, seguir um caminho mais original, livre de uma inspiração justa e inteligente. Um caminho que entretém e diverte, mas que deixa aquela sensação de filme pré-embalado muito pela impressão. Afinal, Cosimo Gomes é um excelente diretor. E tem um olhar interessante vindo da arte de como montar a cenografia. Portanto, não é por acaso que seu filme faz da secura visual um certo parâmetro estilístico, reduzindo ao mínimo o tempo de inatividade pisando fundo no acelerador. Consequentemente, a paisagem envolvente torna-se a mesma cenografia indireta, que dá fôlego consoante ao momento. Mas se é um momento a perder, então a vingança do santo deve ser servida bem quente. A propósito, a vesicalidade granítica de Grasmo é adequada para o papel, assim como seu reflexo paterno. Um ponto a favor, aliado a um bom trabalho feito pelo cast, que inclui, entre outros, grandes atores. E um grande cast masculino que ironiza secretamente uma certa masculinidade criminosa, da qual, coincidentemente, vai emergir a herança involuntária e brutal recebida por Sofia. Afinal, num cinema que precisa de sangue, não tem como escapar. Esse filme é um material espetacular, certamente, mas o formato é incerto e pode ter esgotado em grande parte. Embora, mesmo assim, meu nome é vingança ainda merece uma chance de poder ser visto. Então, galera, coloca nos comentários o que acharam de meu nome é vingança, e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. TENG 04, VIVA O SONHO, AQUI! TENG 04, VIVA O SONHO, AQUI!